A competição está cada vez mais acirrada. É a vez de Elgan Emekzik, Paulo Ricardo, Sandra de Saiz e Silveiro Pereira subirem no palco do Domingão para a 12ª rodada do Show dos Famosos. Eles estão se preparando para arrasar mais uma vez. Já temos a lista dos homenageados do Grupo 2 deste domingo, 17-6. Serão, Janis Joplin, Neymato Grosso, Roberto Carlos e Tina Turner. Uau!